Que o Estado chame sua primeira testemunha. O Estado chama Merle Evers. Levante a mão direita. Jura dizer a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade em nome de Deus? Juro. Sente-se. Pode dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Merle Evers. Voltando a 63, a senhora era casada na época? Sim, era. E com quem era casada? Medgar Wiley Evers. Quando foi a última vez que viu o seu marido vivo? 11 de junho de 1963. Eu me atrasei nas tarefas domésticas e levantei cedo para passar umas camisas do Medgar. Quando ele acordou, eu já tinha passado dez camisas que estavam penduradas. Ele disse, eu agradeço por passar as camisas, mas não vou precisar. Antes de sair para trabalhar, ele nos deu um beijo de despedida, mas voltou. Então, ele me puxou para o lado e disse, se acontecer alguma coisa comigo, quero que você me prometa que vai cuidar dos meus filhos. E eu disse, é claro, são meus filhos também. Ele nos deu outro beijo de despedida e então saiu. Pode dizer ao júri o que lembra ter visto e ouvido quando seu marido voltou para casa à noite? Foi logo depois da meia-noite que ele voltou. Nós ouvimos o carro. Aí eu ouvi Um disparo horrível. As crianças se jogaram no chão como o pai tinha ensinado. Eu corri para a porta da frente. Medgar estava caído. Ainda com a chave na mão. Havia sangue por todo lado. As crianças saíram logo depois de mim e estavam gritando. Papai. Pai, levanta. Pai, levanta, por favor. Mas eu sabia que não se levantaria nunca mais. É só isso, Excelência.